Seguindo nossa série de entrevistas com a prefeita de Portão, Dete, hoje vamos falar da cidade de Portão que ela, como a primeira mulher, administra. São 33 mil habitantes e vários segmentos se destacam na economia do município. Indústria química, coureiro calçadista, borracha, comércio, artesanato, gastronomia. Nos fale da sua cidade, nos apresente um pouco mais da sua cidade para os nossos telespectadores. Bom, Cláudia, a minha cidade, para mim, como eu digo em todos os eventos que eu vou, é a cidade mais bonita, é a cidade mais linda, mais organizada, porque é a minha cidade. Então a gente tem um quadro hoje bem diferenciado da nossa cidade, no fato de que vem muita gente de fora, de outros municípios, morar em Portão. Então essa renovação, a gente percebe isso no dia a dia, porque como é um município pequeno, de 33, 34 mil habitantes, mais ou menos, a gente ainda conhece os nossos moradores do município. Então quando eu vejo alguém diferente, eu sempre pergunto, de onde vocês são, de onde vocês estão vindo? Ah, a gente veio do município tal, e aí eu questiono o porquê veio para Portão. E aí vem aquela resposta, esse município é muito bom, ainda é um município seguro, ainda é um município que dá para a gente sair, na rua, caminhar nas calçadas de noite. Então são essas coisas que as pessoas apresentam para nós de positivo. Então isso nos deixa muito satisfeita de saber que as pessoas têm essa visão do nosso município. E ele mudou esse quadro. O que nós tínhamos há anos atrás? Era mais, era curtumes, fábricas de calçado, era mais ou menos isso que a gente tinha no nosso município. E com todas as crises que o setor de calçadista vem enfrentando, isso mudou. Hoje a gente tem mais na área de química, as empresas com química, tecidos, metais, a parte metalúrgica. Então diferenciou muito. Hoje a gente tem pouquíssimas fábricas de calçado, mas ainda tem. Um curtume ainda em funcionamento. Então essa mudança a gente percebeu com o passar dos anos, devido às crises financeiras que o país todo foi enfrentando. Mas a gente está aí enfrentando também a dificuldade que todos os municípios estão passando, com a colaboração da comunidade. A gente realiza hoje no nosso município todos os trabalhos que para nós é essencial, é a educação, a saúde e a segurança. Toda aquela porcentagem que a gente por lei é obrigada a cumprir, mas a gente ultrapassa. Ultrapassamos a educação, que é 25%, a gente está em torno de 27% e 28%. A saúde, que a lei nos obriga, 15%, nós nunca baixamos de 20% e 21%. E a segurança, que também é um fator que é importantíssimo no nosso município. A segurança tem uma parceria, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil. Existe uma parceria, uma relação muito forte com a nossa administração. Então é isso que nos impulsa, é isso que nos dá coragem de continuar a caminhada dentro da política. Muito bem. Na entrevista de amanhã, nós vamos falar sobre outro fato marcante. Além de a Dete ser a primeira mulher prefeita de Portão, ela teve o privilégio de estar à frente administrando a cidade no seu cinquentenário. É o que nós vamos conversar com ela amanhã, nesta sequência de entrevistas com a prefeita da cidade de Portão, Dete. Tchau.